Vamos com os gols do campeonato paulista, valeu o Marco Antoninho pela audiência aqui todos os dias no espaço esportivo. O São Paulo venceu o Bragantino pelo placar de 2x0. Na verdade o primeiro gol foi contra, né? Pois é, mas o São Paulo só ganha e nunca tá bom também, né? São Paulo só ganha e nunca tá bom. É uma pressão constante lá no Brasil. É, lá não é fácil. Aí ó, jogada do Alisson, aquele mesmo que passou pelo Atlético, foi pro Cruzeiro. É, e eu acho que mesmo sendo contra o Ganso tinha que correr pra galera ali, tá sendo criticado. Uma hora dessas tem que aproveitar, amigo. E aí jogada do Jadson pra Luiz Fabiano, 2x0. Nem vibra também. Ah, esse faz gol. Olha, eu nunca vi cara pra ter facilidade pra fazer gol igual a esse aí. O Guarani foi derrotado em casa, 1x0 pro Corinthians. Jogada de Emerson pra Guerreiro. E não teve pênalti pro Corinthians, rapaz. Pois é, você vê que espetáculo. Já pensou, rapaz. Acho que foi por isso que choveu granizo, então. Passou batido, não teve pênalti pro Corinthians desta vez. E o clássico entre Santos e Palmeiras terminou empatado pelo placar de 0x0. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto